Uma fuga alucinante, uma fuga espetacular aí, a polícia interveniu, eles derrubaram, derrubaram aí vários policiais e a polícia teve que atirar. Vai descer o seu suor, quando olhar o rachado do retrato, a violência nessa porta vai entrar e você vai rasgar, vai querer muito mais, muito mais, muito mais do que você pode ceder. Problema no telhado, que não se resolveu, o mundo vai subir, traiu, ou nas doem você, barulhos da escada, do fogo da mirilha, nem toda ela tem que vencer, nem o vilão tem que morrer. Toda assado é a vida, toda briga é a vida, mas tem sempre alguém tem de morrer. Vai descer o seu suor, quando vir muito triste na janela, a polícia nessa casa vai entrar e você vai rasgar, vai querer muito mais, muito mais do que o futuro é violento pra você. É o crime! É o crime! É o crime!